E aí família, tudo bem? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile E hoje, reagindo a essa gameplay aqui do meu mano SkybocaPod Junto com o Evandrão Big, Bodão, Barriga de Chop e PH Kappa da Gaita Galera, é isso mesmo, esse squad aqui simplesmente fizeram 62 kills em uma sala personalizada Lembrando, não é uma partida normal e sim uma sala personalizada Ai, meus amigos, qual é a diferença? A diferença é que em uma partida normal, tem players e bots Em uma sala personalizada, não tem bots, somente players Perfeito? Então, é uma boa quantidade de kills Bom, então vamos nessa, lembrando, se você é novo no canal, chegou agora, se curtiu o conteúdo Se inscreve no canal, se curtiu o vídeo, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações Esse também, quem não conhece aí, o Mano Sky, o Skyzinho, o BocaPod Se inscreve no canal dele, vou deixar o link na descrição do vídeo E também do Bodão, do PH, sigam eles aí no YouTube Que a galera traz conteúdo muito bom referente ao COD Mobile Belezinha? Então, chega de enrolação, vamos reagir aqui Aí, apoia o trabalho do Mano Sky, hein? Vira e membro 50 centavos por dia O Mano manja, manja Bravo Seja um ghost Bora Ó, esquadizinho bruto, hein? Muito forte Já era Pô de caixa Uma coisa interessante Quem não assistiu o vídeo anterior, eu reagindo ao Evandrão jogando com o time dele no campeonato A diferença de uma play de sala personalizada normal de um campeonato No campeonato, eles droparam bem mais afastado, fazer loot e evitar o gunfight Uma play de sala personalizada normal, um x-treino É diferente Eles jogam rushando, aí, ó A diferença da parada Legal Manda de choque, tá jogando? O Sky Interessante É, não dá pra encarar o time inteiro lá, ele recuou Comigo, comigo, comigo Vou dropar, vou dropar Bebezinha do chão Pegou a carona GG Maneiro, maneiro O cara me chamou de safado Aí não, pô Aí é free kill, pô E viu o squad inteiro? Ah, free kill, free kill, free kill, free kill, free kill O outro ficou preso Pô, aí não, pô Só vi dois Ah, um dropou lá atrás Tinha, tinha dois no carro, dá pra buscar mais um Sagaz querendo bater papo, é Pô, o Sagaz quer trolar, pô Pô, o Sky é um play muito inteligente, galera Um bom IGL 117zinha da massa, né É o Meta Supremo, 117 Caraca, muita gente, velho Olha isso Pô, essa linha privada é o aço, hein Ó, vem mais carro Que bagunça, cara Pô, era bom O game de FHJ, cara Mesmo É, ah Não vou fazer kill FHJ, mano Olha o tanto de veículo Apesar que tem quatro atirando no helicóptero, né Então É ótimo, né Derruba rápido Ih, tem uns Trajad aí O Holiday tá na parada, tá lá Tá, é Trajad Muito, não é pouco não, tá É Pô, o Sagaz virou pre-kill Caraca, muita gente Que loucura Aí, ó O maluco é essa boada ali, hein Os caras demoraram pra derrubar o cara Bocapude Tá aqui, mano Na frente, na frente Deixa, deixa Deixa Nossa senhora Cadar todo entalcado Que isso? Quando ele choca é muito quebrada, mano Tira Pô, Sagaz Sexta Sexta vez, hein Tá, não Aí, não HDR Eu gosto muito de jogar de HDR, cara A Sniper é muito boa Muito, muito boa Só sai fora Só sai fora, pig Dá pra gente fazer a festa aqui, ó Pig, dá pra gente fazer a festa aqui, não Nesse morro? Pig, eu acho que você faz a play De, de, vê aí Aquilo aí, não Ah, Liza Esse cara tá, tá bem longe, hein Rapaz, é Pra mim tá suave Pra mim sair A 117 O Ayan Sist dela é muito forte De média distância Essa distância aí, ó Afastou mais um pouco Ela perde o Ayan Sist, né Cai um pouco O pior que O meu bagulho aqui Que eu tô quase morrendo Pro gás, é bem Tá com vocês, não, viu Rapaz, nada Tá cercado ele, pai Tô muito longe, P.H. Não sei que tô com você, não Acho que ele tá confundindo É, então Tá confundindo, P.H. Nossa, tô de gente, velho Aí deu ruim pra ele, tá Deu ruim Deu ruim Claro, pô A S.T.R.A.R.D Vocês quatro junto aí É difícil ter um bato aqui Jogar junto Pois cai Cara, vamos jogar junto Meu padrinho Caraca, quase derrubou Sete Sete kills Esse moçagai Pô, tá 14 baixas Já Até a gente viu Pra caramba Tá bom Boa Caraca, porra Sala privadinha Bem da hora, né Última coisa Que isso, do nada Ah, boa calda Ah, boa calda o badão Muito inteligente Muito inteligente Muito inteligente Em cima de você Não tá na cara Tem um, tá Eu vi, tá Peguei a cara aqui em cima Em segunda Em tropa Deu um bom Dezessete Bom Caraca, tô com dezessete kills Cadê o bonde? Cadê o bonde? Olha o caos no final Vai ficar caótico isso aí Nossa, destabilizou a moto Ah, velho É muito quebrado isso aí, cara A moto do cara capotou, mano Muito bom, mano Olha lá, o que eu falei Que de longe O AES este cai Boa, a balinha linda Viu? Dentro da casa agora, rapaz Dentro das casas Muita gente, vai Bora lá, bora lá Na parede, na parede Tá na parede, na parede Na parede, na parede Tem que parar a parede, pô GG Caraca Caraca, massada, hein Caraca O Big fez Dezesseis PH PH Dezesseis Sky dezenove E o bodão onze Caraca, mano Na sala privada Em coisa pra caraca, hein O play Foi legal Apesar do Sagaz ali Deu sete kills Pro Sky Mas foi bem interessante Pô, sala privada É, dependendo Do objetivo da sala privada Fica bem divertido É óbvio que tem sala privada que são campeonatos Aí é outro nível, ninguém vai jogar assim Desse jeito, pra cima, rushando Buscando toda hora o gunfight Campeonato, joga mais de boa Valendo dinheiro, essas coisas assim, é diferente X-treino é outra coisa também Mas muito, muito legal Beleza? Então é isso pessoal, espero que tenham curtido o vídeo Tamo junto Muito obrigado, até a próxima, valeu e Falou!